Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Porto Jogos, eu sou o Thiago Rezei e no vídeo de hoje o review do segundo despertar dos Franksteins, tá curioso? Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Com o meu que tá tudo ótimo, bom reviewzinho aqui do segundo despertar dos Franks. Antes de eu comentar algumas características desse segundo despertar, a primeira delas é, esses bonecos toda a família sempre foi utilizado mais pra GVG E nesse segundo despertar, bom, vai continuar praticamente a mesma coisa, já dei uma olhada, não vi muito uso fora isso aí, talvez um ou outro encaixe numa situação bem específica pra RTA Diferente lá das armaduras, que eu acho que vai ter um uso aí bem mais versátil, mas não entendam isso como algo ruim, já que esses bonecos eles são bem bons na função deles. Outra coisa também é que eles mudaram pequenas coisinhas em cada um, então não tem muito uma repetição de skill totalmente, daí vai ter que explicar bastante detalhezinhos que foram alterados. E por último, mas não menos importante, isso aqui, que coisa linda! Acho que é o segundo despertar mais bonito que a Camp2O já lançou. Com destaque aqui pro Trator, né? Ficou muito bonito. E também o Crawler. Nossa, isso aqui ficou sensacional. Ainda não vi eles dentro do jogo, junto com outros bonecos, mas imagina isso aqui, deve estar grandão lá. Mas começando aqui pelo Bulldozer, primeira skill dele antes do segundo despertar, ataca o inimigo duas vezes e causa um dano proporcional à sua defesa. Cada ataque possui 25% de chance a tordoar o inimigo por uma rodada. Se esse alvo não está sofrendo nenhum efeito maléfico, um ataque adicional é adicionado. Isso aqui depois ele recebe com skill up o aumento de taxa, totalizando aí 45% de chance. No segundo away, que vai ficar exatamente a mesma skill, porém agora ele vai ter 65% de chance de atorduar o inimigo por uma rodada. Sendo assim, essa foi a única mudança nessa skill. Já a skill 2, anteriormente, esmaga todos os inimigos, diminui a barra de ataque em 30% cada. O dano de ataque é proporcional ao seu HP máximo e defesa. Com o segundo away, que essa redução de barra passa para 50%. Skill 3, soco do poder total. Sem o segundo away, que golpeia com todo o poder restante no corpo para atacar o inimigo alvo duas vezes. Este ataque irá ignorar a defesa do alvo, mas você será atordoado por uma rodada após o ataque. O dano é proporcional à sua defesa. No segundo away, que... Bom, é a mesma coisa. A única coisinha aqui nessa skill que pode melhorar, se você der skill up, ele vai aumentar mais 10% de dano. E vamos passar aqui para o trator. Sem o segundo away, que a primeira skill é igual ao de fogo. E com o segundo away, que é a mesma coisa. Sim, não muda nada na primeira skill dele com o segundo despertar ou sem o segundo despertar. Segunda skill 100, skill up, provocação, solta um grito devastador que possui 50% de chance de provocar o inimigo por uma rodada. Isso aqui lá com o skill up, ele vai para 75% de chance. Já no segundo away, que a única coisa que muda é que isso aqui passa a ser 100% de chance. Terceira skill, a passiva, uma passiva muito interessante por sinal. Sem o segundo away, que torna-se imune contra efeitos de diminuir a defesa. Sua barra de ataque é preenchida em 30% cada vez que você receber um golpe crítico. Já com o segundo away, que teve um adicional maior. Torna-se imune contra efeitos de diminuição de defesa. Mesma coisa, sua barra de ataque é preenchida em 30% sempre que você for acertado por um golpe crítico. Até aqui, tudo igual. O adicional é, além disso, a barra de ataque é preenchida se o dano recebido for de 50% ou maior do seu HP máximo. Interessante aquele boneco, às vezes, para você levar para tancar alguém que dá um death break, um boneco de vento. Indo agora para o de vento, o Crane, o nosso Hulk brasileiro, o nosso Blanca aqui. O primeiro skill ficou quase igual a dos outros. Ele não vai ganhar esse aumento de chance de atordoar. Então fica lá nos 45%. Porém, nessa primeira skill, ele vai recuperar 20% do HP em relação ao dano causado. Isso aqui pode ser bem interessante. Pode ser uma opção bem legal de um mob tank. Segundo skill, aquela provocação. Que é a mesma que no caso do Trator. Só que aqui, ele vai ficar igual como é sem o segundo awake. Ou seja, ele vai poder colocar provoke, mas com 75% de chance e não 100%. Mas, se você quiser ir dar um skill up, ele pode chegar até 85% de chance de provocar. Terceira skill, a passiva. Vamos ver primeiro como é que era antes. Sua defesa é aumentada em 25% para cada efeito benéfico que você possui. E sua velocidade de ataque é aumentada em 25% para cada efeito maléfico que você sofrer. Na segunda wake, ele vai continuar fazendo isso. Sua defesa é aumentada em 25% por efeito benéfico. E a velocidade de ataque em 25% por efeito maléfico. Mas, tem um uso adicional bem grande aqui. Além disso, sua barra de ataque aumenta sempre que você for concedido com efeitos benéficos ou maléficos. E, obviamente, o aumento da barra de ataque não se aplica aos efeitos que você recebe no início da batalha. Então, nada que colocar aquele shield wheel, fazer mais ou menos 1 miles aqui, ele só vai ganhar quando chegar o turno dele. E olha que interessante, esse daqui com o skill up, ele ainda vai ganhar mais 20% da recuperação da barra de ataque. Esse aqui, sim, eu acho que é o boneco que a gente mais vai ver rodando aí na GVG, principalmente em defesa. E, até o momento dos Franks, esse aqui tá sendo o meu preferido. Tem aí um self-sustain, vai ganhar barra, vai ganhar defesa, vai ganhar velocidade de ataque. Coloca provoke ainda. Já se preparem pra vocês verem no chat da guilda o pessoal fazendo mil cranes aí. Temos agora o Driller. Diller? Algo assim. No meu skill, nenhuma mudança. Segundo skill, a mudança é simples, mas interessante. Que é igual ao aru de fogo, porém o de fogo ganhou o buff que ele vai reduzir a barra em 50%. Esse aqui vai ficar em 30%, porém ele também vai ter a chance de stunar com 50% de chance. Bem bacana, reduz barra e dá stun. Quando temos a terceira skill aqui, o esmagar. Anteriormente, ataca o inimigo 4x e causa dano proporcional à sua defesa. Dois ataques adicionais são adicionados se o HP máximo do inimigo for menor que o seu. E se o alvo estiver sofrendo efeitos maléficos. Basicamente, ele vai fazer quase a mesma coisa com uma inclusão aqui. Já que cada ataque vai diminuir, ou melhor, pode diminuir a barra em até 20%. Ou seja, 4 ataques você pode reduzir até 80% de barra do inimigo. Porém, se o alvo tiver o HP pior do que o seu, ou se o alvo tiver com efeitos maléficos, você ainda dá mais 2 ataques. Então dá pra reduzir 120% de barra. E eu acredito que esses ataques adicionais também tem a chance de reduzir barra. Mob aí bem interessante pra controle. Também acredito que talvez ele seja utilizado em defesas. E esse aqui é um boneco que eu também confesso que eu fiquei curioso de testar ele numa composição bem específica pra RTA. E por último, mas não menos importante, temos o mais bonitão de todos aqui, o Crawler. Primeiro skill, nenhuma alteração. Segundo skill, que é a provocação. Esse aqui teve uma mudança de buff e também nerf ao mesmo tempo. Anteriormente eu falei que todos os outros fazem, com 50% de chance, porém com skill up iria para 70% de chance de provocar em área. Ele passa de novo a ter 50% de chance e você precisa dar skill up pra ele ir pra 70%. Então ainda no final das contas ele vai perder ainda 5% de chance de dar o provoca em área. A diferença é que antes ele dava 1 turno de provoca e agora vão ser 2 turnos de provoca. Sinceramente eu não acharia nada roubado se ele ficasse com 100% de chance, mas tudo bem. E isso aqui vai combar perfeitamente com essa passiva dele. Anteriormente seu dano é aumentado de acordo com o número de ataques que você recebeu. O dano aumentado irá resetar quando você atacar o inimigo. Agora seu dano é aumentado de acordo com o número de ataques que você recebeu. Mesma coisa, o dano recebido pode ser diminuído em até 70%. O aumento do dano irá resetar quando você atacar o inimigo. Outro boneco que talvez dá pra encaixar também numa RTA. Obviamente com posições específicas, abusando daqueles cookies. Ou até mesmo jogando aquele alta aí lá pra colocar a ameaça nele. Quando ele não tiver a skill aqui do provoca. Esse também é um boneco que eu tô bem interessado. Vou fazer ele em algum momento, até porque mesmo que ele seja ruim. Esse visual aqui é lindo. Mas então é isso meus amigos. Esse aqui foi o videozinho de hoje. Tá dando pra vocês segundo despertar um reviewzinho aí dos Franksteins. Esse daqui já é mais complicado afirmar onde vai entrar o meta que vai ser. Porque é coisa de GVG. Então depende muito de composições. E também é um conteúdo que eu não sou tão especializado assim. Eu faço realmente minha GVG farm e tá tudo certo. Mas tenho certeza que logo logo vai aparecer bastante times, metas de defesa, ataque com esses Franks. Eles combinam muito bem com o GVG. Mas e você aí? Qual que você gostou? Qual que você vai fazer primeiro? Vai fazer primeiro o Frank? Vai fazer as armaturas? Lembrando que hoje ainda deve sair o reviewzinho aí dos mobs novos também. Das menininhas que ó, tá incrível. Mas é claro né, que se você gostou desse video, isso daqui foi útil pra você. Deixe comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos. Porque tudo isso ajuda bastante o canal da Kela Subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui.